Paulo, autoriza, e aí o protesto dos jogadores, fechada, toque de cabeça, olha a chance de bicicleta, Filipe, o tirou mal, voltou o rebote, outro escanteio, cruzamento do João Paulo, toque de cabeça, e o gol! Gol! É do Londrina! No começo, lá vem o Londrina chegando e buscando o segundo gol, a bancada, a bola desviada, vai pra fora, escanteio! E lá vem o esporte, Fabrício Daniel do lado direito, tem cruzamento, a marcação passada, o Londrina perdeu pro Ituano, e aí o Sabino, perdeu de 3 a 1 pro Ituano. Terminou, limpou, fez a fita, olhou pra área, tirou o cruzamento, e a bola vai pra fora. Tem um chapéuzinho do Matheus Lucas, botou na frente, derrubou o Sabino, voltou o Monserlin, voltou o Monserlin de novo, não é o Monserlin não, é o cruzamento do Moisés, pro Matheus, a bola vai pra fora, o Monserlin tá lá do lado esquerdo, uma, Moisés quem fez pro Love, olha o domínio do Love, dominou, fez a parede, virou, bateu, a bola vai pra fora, merdou, desceu, 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 tiro de merda, tá dizendo a vitragem, incrível como o Love consegue fazer bem um pivô, ó. Mudança na mudança. Beleza, mudança na mudança, o domínio voltou, cruzamento, bola pra área, Jorginho, palma o goleiro, Lucas! Lucas Frigieri dá um tapinha na bola, Paulinho Monserlin, driblou o Fabinho, cruzou, toque de cabeça do Matheus Lucas pra fora do gol! Levanta, ó, Sabino, boa bola, Luciano Juba cruzou, bateu na rede pelo lado de fora, e posição legal pra ele, hein? Fala direito, Luciano Juba na perna canhota, vai o Juba, bate na marcação, bola tá viva, Sabino, Fabinho, Brigolove! Gol! Gol! É! Dois! Faltou o pé do Cariusz ali, mas ele recupera pro Wagner Love! Gol! 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 É! Dois! Portland! Sol! Sol! Sol!